Fala aí cara, por que que tá com essa cara? Parece que não sabe o que fazer. Eu tô tentando encontrar algum vídeo pra poder fazer, só que parece que eu não encontro nada, parece que tá sem notícia. Que tal você falar sobre os personagens mais chatos de Stormy Finks? Bom, essa é uma ideia legal, tipo assim, mas eu acho que a galera não ia gostar. Ah, sei lá, eu vi uma galera pedindo pra você fazer sobre os personagens mais legais, mas você disse que não queria fazer. Olha, no quesito, tipo assim, eu poderia até fazer esse vídeo, mas eu acho que não ficaria legal. Hum, e que tal o vídeo daquele cara lá que você tava pesquisando sobre, sobre o namorado da Millie Bobby Brown? Bom, tá aí, uma ideia boa. Millie Bobby Brown está namorando... Bom, aí no vídeo você fala, né? Acho que a pessoa vai querer saber por você, né? Não fala agora. É, exatamente, pode ser isso, né? Bom, aí eu desenvolvi, você dá um papinho lá pra eles, né? Pra eles entenderem que ela tá namorando e coisa e tal. Aí depois você fala sobre o filme ou foi de todas aquelas pessoas que eles gostam dos seus fãs, né? Ou melhor, os nossos fãs, já que eu tô participando do seu canal. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou gravar esse vídeo, beleza? Tá, agora sai. Agora eu quero editar o vídeo da próxima semana. Tudo bem, tá? Passa, 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 passa. Galera, provavelmente você gosta da Millie Bobby Brown. A Millie Bobby Brown, galera, é uma atriz norte-americana que ela faz filmes, séries e tudo mais, né? Vocês conhecem. E a gente também tem uma série muito famosa em que ela participa, né? Que é Strange Things. Strange Things, a série da Netflix que todo mundo ama, cara. Não tem nem o que você dizer, você ama, sim. E também, galera, nessa série de Strange Things tem vários atores ali. Tem vários atores. O Gaetan, o Caleb, o Phil Wolf, a Jason Sink e vários outros ali. E pelo que a gente sabe, eles não namoram. Bom, só o Gaetan Maturaz, né? O Gaetan Maturaz é o único que namora. O Gaetan, se você não sabe, é o Dush, né? Lá da série Strange Things. Esse é o nome do ator Gaetan e ele namora. Mas, entre outros, a gente não sabe se namora sim ou não. Mas, a Millie Bobby Brown meio que chegou falando que está namorando. Galera, você quer saber se a Millie Bobby Brown está namorando sim ou não? Eu vou te responder aqui no vídeo, beleza? Então, só vai fazer o seguinte. Fica aí no vídeo, beleza? E simbora! Beleza, galera, né? Vamos lá começar a falar aqui sobre isso, né? Sobre essa notícia que está saindo aí sobre a Millie Bobby Brown está namorando. Millie Bobby Brown, que a gente sabia, né? Ela não namorava, né? Exatamente. Pelo que a gente sabia sobre a atriz, né? Pois se você pega o Phil Wolfard, né? O Phil Wolfard é um ator lá de Strange Things também, cara. Que vocês conhecem demais. Pelo que a gente sabe, o Phil Wolfard, ele não namora. Nem adianta que vocês falarem aí. Ele não namora ninguém, gente. Mas ao decorrer dos tempos, a gente percebeu que existia um ali que namorava. Que era o próprio Gaeta Maturazo, né? Gaeta, que é um cara lá que faz o Dungeon, né? E a gente sabe que ele namora. Ele namora uma garota japonesa, que eu esqueci o nome dela. Mas o Gaeta a gente sabia que namorava, desde muito tempo. Se você quiser saber quais são os atores de Strange Things que namoram, clica nesse vídeo aqui no card, beleza? Mas voltando aqui a falar do vídeo, Millie Bobby Brown também, a gente não sabia se ela namorava sim ou não. Eu me lembro que tinha uma história lá, dela namorando um garoto. Só que ela terminou, mas isso faz um bom tempo atrás, tá ligado? Mas até aí, tudo bem. Pois a gente achava que ela tava solteira. Aí veio várias coisas, né? O Noah Shinapso falando que a Millie Bobby Brown e o Phil Wolfard talvez poderiam estar namorando. É, exatamente, tem esse negócio. Então, mano, a gente ficou nessa respeita. Hum, então quer dizer que a Millie Bobby Brown está namorando o Phil Wolfard? Hum, será que a Millie Bobby Brown e o Phil Wolfard estão juntos? Será que a Millie Bobby Brown? Todo mundo tá falando desse jeito, todo mundo tá falando doido. Aí veio muita gente falando, ah, me responde se o Phil Wolfard tava namorando a Millie Bobby Brown. Aí eu fiz esse vídeo aqui respondendo se tava sim ou não. Mas aí, né, eu vi, né, gente, que Millie Bobby Brown e Phil Wolfard não estavam namorando. Então a gente ainda tava na certeza que a Millie Bobby Brown estava solteira. Mas aí saiu uma notícia muito suspeita, que a notícia é o seguinte. Millie Bobby Brown, de 15 anos, está namorando o filho do craque Rugby, de 17 anos. E sim, galera, realmente saiu essa notícia falando da Millie Bobby Brown. Eu tenho uma pesquisada muito a fundo e realmente eu descobri que não é fake. Mas amigos não mentem. É, mas namorados mentem. O tempo inteiro. Aí vocês podem ter ver umas fotos aí dela, né, junto com a família dele, com o tal. Ou pode ser a família da Millie Bobby Brown. Mas tá mostrando aí a família, um dos dois, né, eu não sei dizer pra vocês. Mas ela tá ali do lado dele, né, jantando e coisa e tal. Aí você me pergunta, né, ah, mas quem é esse cara? Quem é que ela tá namorando? Bom, eu aqui no vídeo te respondo, né, ela está namorando Joseph Hobson, exatamente. Esse é o nome do garoto, né, que ele tá aparecendo na tela pra vocês. É ele aí que a Millie Bobby Brown tá namorando. Mas galera, eu posso até te confirmar que ela tá namorando, pois tá tipo saindo muita notícia sobre isso. É o tempo todo, cara. Então mano, pode sim se dizer que é confirmado. Mas galera, eu posso estragar com a sua alegria aqui agora. Pois também me sai muita coisa dizendo que é rumor. Millie Bobby Brown e Joseph nunca chegaram e falaram, nós estamos namorando. Eles nunca chegaram e falaram isso. Tenta procurar algum vídeo aí na internet e você não vai encontrar nenhum. Eu repirei a internet todinho, não achei nenhum. Mas aí, né, tipo, a gente não pode literalmente confirmar. Mas pelo tanto de coisa que tá saindo, é meio que confirmado, cara. Mas lembrando, são apenas rumores. Ele volta rastejando pra você rapidinho e implorando por perdão. Eu te garanto, ele e o Lucas estão lá todos tristes e choramingando. Vão falar, ah, elas têm que aceitar a gente de volta. Nossa, eu daria tudo pra ver a cara idiota deles. Você decide se você acha que é confirmado ou não. Mas lembrando, a verdade concreta é que são só rumores. Pois também tem essa foto aí, né, que eles estão meio que tirando uma foto juntos, né, exatamente. E eles estão lá no espelho, né, no espelho não. Eles estão tirando foto no espelho. Então, meio que dá a entender, né. Bom, tipo, pelo jeito, né, que eles estão abraçados ali, realmente dá a entender que eles estão namorando. Pois a gente, as fotos que a gente vê com o Phil Wolfard e com a Millie Bobby Brown, as fotos que a gente vê deles ali, gente, são sempre amigáveis, tá ligado? Realmente, eles são só amigos. O Phil Wolfard e a Millie Bobby Brown. O Phil Wolfard e a Millie Bobby Brown, escuta, são só amigos, beleza? Mas de qualquer forma, galera, eu só posso dizer uma coisa pra vocês. Pelo jeito que os rumores estão andando, pelo jeito que as pessoas estão falando, Joseph e Millie Bobby Brown podem sim estar namorando. Mas eu não posso te confirmar isso, tá entendendo? São só rumores. Bom, na minha opinião, eu diria que sim. Eu acho que ela tá namorando ele. Do jeito que as coisas estão andando, realmente parece. Então, logo, logo, pode sair uma notícia, né, falando sim, a Millie Bobby Brown confirmou. Pode simplesmente ser uma notícia dessa, não sei. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo bem agora, só pra te falar um negócio. Muita gente me falando aí nos comentários que não tá recebendo os vídeos do canal. Então você vai fazer o seguinte, beleza? Vai aí embaixo, se você tá inscrito, né. Se você não for inscrito ainda, se inscreva-se e ative o sininho, beleza? E se você já for inscrito no canal, faz o seguinte, galera. Deixa o seu like no vídeo, por favor, porque isso vai ajudar demais. E também, galera, meus vídeos vão ser enviados todos pra você se você deixar o like. E se você vai fazer o quê, galera? Ativar o sininho. Ativa o sininho, que é automaticamente que o YouTube vai enviar todos os meus vídeos. Faça isso que você vai receber todos, beleza? O YouTube não tá enviando. Faz isso, por favor. Isso vai ajudar demais. Tá, beleza. Vamos continuar aqui com o vídeo. Millie Bobby Brown nunca disse pra gente se tá namorando ele sim ou não, gente. Então, eu não posso te confirmar aqui, beleza? Mas, na minha opinião, eles estão. Qual é a sua opinião? Coloca aí nos comentários. Ah, e também faz o seguinte. Não vai chegando lá, comentando no Instagram da Millie Bobby Brown. Ou chegando no Instagram do cara lá. Começar a xingar. Cala a boca, ela é do Phil Wolfard. Cala a boca, coisa e tal. Por favor, tenha respeito, né. O que a gente quer, né, é que a Millie Bobby Brown seja feliz. Se você é uma pessoa que quer ver a Millie Bobby Brown sendo feliz só com o Phil Wolfard. Se você é uma obcecada ou um obcecado por isso. Por favor, não faz isso, beleza? O que a gente quer, ou melhor, o que eu quero pra Millie Bobby Brown é que ela seja feliz. Com quem ela decidir querer ficar. Mas, e aí, galera, o que você achou dessa notícia? Você quer receber mais notícias da Millie Bobby Brown? Quer receber mais notícias sobre o Phil Wolfard? Quer receber mais notícias sobre o mundo de Stranger Things? É fácil, galera. É só se inscrever no canal e ativar o sininho. Fazendo isso, galera, você vai receber todo o conteúdo nerdístico aí no seu celular ou no seu computador. Ou dependendo de onde você tá vendo. E aí, seu like no vídeo também, deixando seu like, cara, é óbvio. Mas é óbvio que o YouTube vai enviar todos os meus vídeos deixando o like. E também você fazer o quê? Me seguir lá no Instagram, me seguir no Instagram. O que você tá esperando, cara? No Instagram é lá, eu sempre tô postando minha vida pessoal e falando de Stranger Things. Mas é isso, galera. Muito obrigado por ver esse vídeo. E tchau! Tchau!